Vou de casa pro trabalho e do trabalho eu vou pra casa, na moral Sem zoeira, sem balada, sem marola, sem mancada, eu tô legal Faça sol ou faça chuva, o que eu faço pra você nunca tá bom Pago as contas, faço as compras, tudo bem, eu sei, é minha obrigação Mas eu tenho reclamações a fazer, mas eu tenho que conversar com você Mas eu tenho reclamações a fazer, mas eu tenho que conversar com você A pia tá cheia de lonço, o banheiro parece que é de botequim A roupa toda amarrotada e você nem parece que gosta de mim A casa tá desarrumada, nenhuma vassoura tu passa no chão Meus dedos estão se colando de tanta gordura que tem no fogão Oh, se eu largar o freio, você não vai me ver mais, se eu largar o freio Vai ver do que sou capaz, se eu largar o freio Vai dizer que sou ruim, se eu largar o freio Vai dar mais valor pra mim Para com de, 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 para Para com D, 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 para com D A pia tá cheia de louço, o banheiro parece que é de butiquim A roupa toda amarrotada e você nem parece que gosta de mim A casa tá desarrumada, nenhuma vassoura tu passa no chão Meus dedos estão se colando de tanta gordura que tem no fogão Se eu largar o freio, você não vai me ver mais Se eu largar o freio, vai ver do que sou capaz Se eu largar o freio, vai dizer que sou ruim Se eu largar o freio, vai dar mais valor pra mim Para com D, para com D, para com D, para com D Para com D, para com D Para com D, para com D A pia tá cheia de louço, o banheiro parece que é de butiquim A roupa toda amarrotada e você nem parece que gosta de mim A casa tá desarrumada, nenhuma vassoura tu passa no chão Meus dedos estão se colando de tanta gordura que tem no fogão Se eu largar o freio, você não vai me ver mais Se eu largar o freio, vai ver do que sou capaz Se eu largar o freio, vai dizer que sou ruim Se eu largar o freio, vai dar mais valor pra mim Para com D, para com D, para com D E o, para com D, para com D E a, para com D Para com D, para com D E o, para com D Para com D, para com D E a, para com D Para com D, para com D E o, para com D Paracondé, Paracondé, Paracondé 심ara vem gratos por cada um Beauvau